Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Minuto Bíblico, Salmo 53, a brilhosinha plastificada da Bíblia Vozes que eu comprei para fazer o Minuto Bíblico, porque me roubaram a minha Bíblia Vozes. Você acredita nisso? Me roubaram a minha Bíblia Vozes. Então, eu tive que comprar outra, porque não é possível fazer a apresentação das traduções brasileiras para ver como elas se comportam em relação ao Salmo 53 sem que a Bíblia Vozes esteja presente, porque ela é uma das melhor conceituadas Bíblias nacionais. No Salmo 53, ela está apanhando, apanhando muito, muito ruim. Chega a dar pena. E eu terminei o vídeo anterior dizendo que no verso 4, ela tem a chance de fazer tudo direitinho, porque não tem nada de ideológico ali. Vamos ver como ela se comporta. Todos se extraviaram, joia, Juntos se corromperam, muito bom, muito bom, perfeito. Escreveu exatamente o que está escrito em hebraico. Juntos se corromperam, perfeito. Não há quem faça o bem, o bem já sabe que não tem jeito. O cara é teólogo, passou a vida inteira agarrado no calcanhar de Agostinho, ele não foi nem alimentado com leite de vaca, ele tomava leite das teologias agostinianas. Então, vai ficar com o negócio de bem e mal na cabeça, a gente tem que compreender. Mas a Bíblia está traduzida errada, tá? A cabeça dele a gente compreende, está cheia dessas tonterias teológicas, mas aí ele estupra a Bíblia. Que pena, porque se ele mantesse, se ele tivesse colocado aqui o que está no hebraico, tove, tove no hebraico, aí não há quem faça o tove, não há quem faça o bom, não há quem faça o que é bom, não há um sequer, ficaria perfeito. Todos se extraviaram, juntos se corromperam, não há quem faça o que é bom. Não, ele botou, não há quem faça o bem. Que pena. Não há um sequer. Então, vamos brincar. Quatro linhas nesse verso. Uma linha, excelente. Duas linhas, excelente. Terceira linha, o bem aí joga no lixo. Então, vou dar um meio certo. E a última linha, excelente. De quatro, ele acertou três perfeitos, sete e meio. E do outro, dois e meio, ele vai levar um. Oito e meio num verso. Oito e meio num verso. Mas eu acho que ninguém se saiu melhor nesse verso, não. Os melhores chegaram a esse ponto aqui. De qualquer forma, ufa! Um elogio para o nosso tradutor. Porque verso 1 não salva, para ele o verso 2, né? O verso 2 não salva, o verso 3 não salva, o verso 4 se salvou. O que eu acho do 5? Não tenho boas expectativas, não. Mas não li. Não, confesso, não li. Não sei o que vem. Eu só estou avaliando pela performance até aqui. Não apostaria minhas fichas, não. Vai ver, eu perderia. Um bom ganho se eu apostasse. Mas eu gosto muito das minhas fichas para me arriscar. E aqui é um risco. Se você gostou, clique no joinha, comente, compartilhe e clique no sininho para todas as notificações. E venha para a tenda tomar um café, inscreva-se. Já é inscrito? Torne-se membro. Já é membro? Oh, que beleza. Vai um café aí? Não é membro? E não é membro por quê? Está esperando o quê? Esperou o vídeo até aqui? É porque você curte o vídeo. O que está esperando para ser membro? Até o próximo vídeo.